Gordura é sabor, é sim! E existem alguns processos e produtos ideais para cada tipo de fritura que deixam o seu alimento ainda mais saboroso. Com o conhecimento de práticas eficientes, selecionadas pelos especialistas da Bung, é possível garantir o melhor resultado e facilitar o dia a dia na cozinha profissional, tanto no preparo das frituras rasas quanto nas frituras de imersão. E os melhores produtos, processos e práticas você conhece agora! Quer fazer uma batata frita perfeita? O segredo é usar uma gordura ou óleo que resista a altas temperaturas, preserve o sabor do alimento e dure mais tempo na frigideira. Aqui vale uma dica. Um dos principais motivos para o alimento apresentar sabor ou cheiro desagradável é o uso de gorduras de baixa qualidade na fritura. Mas existem outros motivos também. Na dúvida, visite o site Bung Profissional. Lá você encontra toda a informação disponível para você. Aproveite para consultar no site o ponto certo para retirar seus alimentos da imersão e serví-los. Nossa batata aqui, olha, já está no ponto. A fritura de porções de salgadinhos, como, por exemplo, essa, que é uma das porções mais requisitadas em qualquer estabelecimento, a coxinha, também faz parte da rotina da maioria das cozinhas. Por isso, outro cuidado importante é filtrar a gordura ao final de cada utilização. Também é indispensável saber a hora e o jeito certo de descartar essa gordura. Na hora do descarte, dispense toda a gordura usada, já fria, em uma garrafa plástica e entregue em algum ponto de coleta seletiva. Nunca descarte na pia, na rua ou na terra. E pensando ainda em um maior e melhor aproveitamento do ingrediente, a dica para ter frituras sequinhas e crocantes e com menos trocas na fritadeira é usar sempre uma gordura com alta estabilidade em aquecimentos prolongados, como a cooking. Já para preparar um hambúrguer suculento e no ponto certo, a pedida é ter à mão uma gordura que doure melhor e mais rápido e ainda deixe aquele sabor gostoso e suave de manteiga. Tudo isso você leva daqui direto para o prato quando faz frituras rasas ou chapa, como a desse hambúrguer com a cooking golden. Com cuidados simples como esses, você garante maior rendimento para o negócio, além de frituras perfeitas e de alta qualidade que vão agradar a sua clientela. E cliente satisfeito você conhece, né? Porque ele volta sempre. Você tem um aprendizado de real rendimento que você está sempre. E cliente satisfeito você conhece, né? Você tem um aprendizado de chocolate, sabe a sua clientela ecticamente toda a sua clientela. E cliente satisfeito você conhece. Gente de carol knew. E cliente satisfeito você conhece. E cliente satisfeito você conhece. Até clients quê? até o caminho. Cês theatrimônunun mentioned entre o Manchester Face gamble, Porque ela acaba sendo conhece, né? E aí